Pessoal, vamos falar sobre o Elon Musk, que fez um tweet aqui bastante enigmático acerca de liberdade de expressão, Twitter e coisa e tal. E vamos aproveitar, vamos falar de proibição de Fora Bozo no Lollapalooza e outras coisas aí sobre liberdade de expressão. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Overdose de Atila, professor Olavo Carvi e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então olha só. Vamos começar com um caso aqui, que é o caso mais curioso, que é a questão do Elon Musk, que fez um daqueles tweets dele enigmáticos, ele volta e meia faz umas coisas assim, perguntando, olha só, liberdade de expressão é essencial para o funcionamento de uma democracia. Eu iria além, tá? Eu acho que foda-se democracia. Liberdade de expressão é essencial para o funcionamento da sociedade humana. Você acredita que o Twitter rigorosamente adere a este princípio? E ainda complementou aqui, as consequências dessa pesquisa serão importantes. Por favor, vote com cuidado. E teve muita gente que votou. Ele teve 2 milhões de votos, é um bocado de voto. E eu votei também, como vocês podem ver aqui, lógico, e o não ganhou com 70%. Então, ou seja, você tem 2 milhões de pessoas, 70% disso dá 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 400 mil, alguma coisa assim por volta disso, de pessoas que não acham que o Twitter é uma liberdade, uma plataforma focada em liberdade de expressão. Pois bem, o que aconteceu foi só isso. Acabou. Ele fez esse tweet, falou que era importante, acabou aí. Aí, no dia seguinte, ele próprio respondeu a pergunta dele, o post anterior dele, dado que o Twitter serve hoje como, de fato, o Public Town Square, a praça pública da cidade, falhando a aderir aos princípios de liberdade de expressão, e isso acaba sabotando a democracia, o que deveria ser feito. E aí ele mesmo perguntou aqui, uma nova plataforma é necessária? E foi aí que algumas pessoas falaram, não, compra essa, pra ele comprar o Twitter e fazer esse tipo de coisa. Mas, olha só, esse tipo de situação, eu acho complicado, tá? Porque, o que eu falo pra vocês, se o Twitter quiser censurar, eu não vejo nada de errado nisso. É direito da empresa, é uma empresa privada, ele deixa falar quem quiser falar ali. O grande problema dessa coisa, e aí é um problema que isso pode até piorar, se você tiver outras plataformas com liberdade de expressão, ou muitas plataformas com liberdade de expressão, que é o governo querer gerenciar esse tipo de coisa, né? É cada vez mais óbvio pra todo mundo que a internet tá mudando fundamentalmente a forma como as pessoas falam. Isso tá afetando um monte de gente, principalmente políticos. Políticos estão desesperados com isso, porque não conseguem mais enganar o povo como enganavam com uma certa facilidade há bem pouco tempo atrás. Então, o que que tá acontecendo? Enquanto é o Twitter censurando, eu não acho grande problema isso não. Eu já falei, eu acho que a saída é você ter outras plataformas, é ótimo, fazem concorrência no mercado. O grande problema é que quando começar a surgir esse monte de outras plataformas, você vai começar a ter a censura, vai querer ter o governo tutelando o que pode ser dito, o que não pode ser dito nessas plataformas. E isso é muito pior do que o Twitter tutelar. Como eu já falei pra vocês, vamos supor, você tem hoje o YouTube e tem o Rumble. O Rumble tem uma, digamos, ambos têm regras, ambos podem tirar vídeo, podem cancelar o usuário, tem todo o motivo por trás lá, tem regras que você tem que aderir e coisa e tal. Mas o Rumble é tipicamente muito mais aberto, muito mais flexível com relação ao que ele faz. E aí o que que acontece? Se você começa a ter um YouTube fechando muitos canais, cortando muita gente, esse pessoal vai migrar pro Rumble, o Rumble vai crescer. Aí repara, não precisa nem o Rumble começar a competir de verdade com o YouTube, porque basta ele começar a crescer um pouquinho, que o pessoal do YouTube vai falar epa, peraí, se eu começar a cortar a gente a torto e a direito aqui, eu vou estar alimentando aquele cara de lá. Ou seja, eu não posso ficar mais cortando o pessoal conforme me dá na telha, porque ofendeu o meu político preferido, e aí eu tô crescendo o outro cara de lá. Então, naturalmente, a mera existência da concorrência, mesmo que não seja ainda uma concorrência de fato, o Rumble ainda é muito menor do que o YouTube, mas o fato de já ter muita gente indo pra lá, isso começa a preocupar o próprio pessoal do YouTube. E no final das contas, isso tende a ser uma força anti-censura, contra cortar coisa, porque cortar ele perde, se ele não corta, ganha dinheiro com aquele vídeo. Enfim, então, a minha grande preocupação aqui, eu acho legal, bacana, se o Elon Musk fizer uma nova rede, acho que vai ser legal, se ele comprar o Twitter também, ele pode, ele tem grana pra isso. Se ele comprar o Twitter e deixar mais aberto, eu acho ótimo. O meu grande problema com essas coisas é que eu acho que muito, e eu já falei isso pra vocês algumas vezes, eu acho que muito dessa censura que você vê no Twitter, no YouTube, no Facebook, não é nem interesse das empresas, não é o Twitter que tá censurando, não é o YouTube que tá censurando, no sentido de não é alguém lá no YouTube que falou eu não gostei daquele cara, eu vou dar shadow ban nele. Não é isso, é pressão política, é político por trás querendo esse tipo de coisa. E o pior é que a gente vai acabar chegando, justamente pela importância que tem as redes sociais hoje em dia, na situação que o Brasil, como lógico, o Brasil é sempre pioneiro no atraso, tá sempre lá na frente, nas coisas mais atrasadas. O Brasil já foi lá, o Brasil TSE já tem agora um monte de controle sobre redes sociais no Brasil todo a pretexto de evitar fake news nas eleições. Já é o pior caso possível, porque, lembra, se o Twitter te censurar, ótimo, você vai pro Getter, vai pro Parler, vai pro Gab, tem um monte de opções, você não morre se o Twitter te censurar. Agora, se o Alexandre de Moraes te censurar, meu amigo, isso tá fudido, meu amigo, vai acabar numa cadeia, ou na melhor das hipóteses, com turno anzeleira na perna, ou seja, é uma merda completa. Esse tipo de coisa é muito mais preocupante do que, ah, não, mas o Twitter tem um certo viés esquerdista, deixa isso pra lá, gente, isso daí o mercado dá jeito, isso é o menor dos problemas. O problema é quando envolve governo, e aí é que a coisa fica terrível, né? E aí, é muito engraçado ver esse caso aqui, porque, né, eu achei um absurdo aquela censura ao Telegram. Ah, e mesmo outra censura, censura ao Daniel Silveira, acho um absurdo que o TSE tá fazendo. Aliás, contra um monte de gente que tá aí, tem um monte de youtubers, lembram, que estão ainda desmonetizados por força do governo. Não foi o YouTube que desmonetizou, não, foi o governo que proibiu essas pessoas de receberem. Olha que absurdo, uma coisa que não tem nenhuma previsão legal, os caras vão lá e não interessa, a gente quer, então tem que fazer. Olha, é o que eu sempre falo pra vocês, direito de papel não existe. Ah, tem na lei lá dizendo que não vai haver crime sem lei anterior, que é comine. Ah, não tem crime nenhum. Ah, não, mas eu quero que bloqueie o dinheiro desses caras, eu vou bloquear e pronto. Direito de papel não existe, meu amigo. Se você acha que tem direito a alguma coisa, porque algum deputado corrupto escreveu alguma coisa num papelzinho, chamou de lei, esquece. Ou escreveu em alguma coisa chamada Constituição, chamou de Constituição, esquece. Não existe direito de papel. Não é Constituição que te garante direito, não é lei, não é nada. A única coisa que garante direito é o direito justo natural, a propriedade privada e a vida. E acabou. Liberdade e propriedade privada. E acabou. Enfim. Mas o engraçado aqui, a coisa que fica cômica é essa, porque o brasileiro já corre pro governo. E aí, primeiro, a esquerda veio aqui, não, e o TSE tem que censurar o pessoal do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá muito grande no Telegram, vai ganhar a eleição da gente, não pode. Censura ele lá, Xandão. Aí o Xandão foi lá e censurou o pessoal da direita no Telegram. Aí agora, tá acontecendo um show de rock lá, não sei nem se pode chamar de rock, né? Lollapalooza é pop, né? É mais pop, né? Mas enfim, eu não sei, eu tô meio por fora desse show de rock. Muito tempo que eu não vou nisso. A gente fica velho, gente. Acredito, eu já fui muito show de rock na minha vida, mas enfim. É, certamente é show de pop, não tem nada de rock, não. Enfim, mas de qualquer forma, tava tendo lá, lógico, um festival de ele não, fora bozo, não sei o que. Isso é normal, gente. Um monte de criança que não tem nada o que fazer na cabeça, cheio de gente lá, curtindo a vida lá, doidado, sem nem parar pra pensar em política. É lógico, é o que eu falo pra vocês, a esquerda é o eleitor de baixo conhecimento. É o eleitor que não tá nem aí pra nada, na verdade, só quer falar uma palavrinha bonita pra achar que tá bacana, que tá se enturmando na turma. Nesses lugares vai ter mesmo muito fora bozo, vão cantar e coisa e tal. E parece que apareceu lá o Pablo Vittar, ou não sei mais quem, com bandeira do Lula e coisa e tal. E daí foi o pessoal do PL e exigiu, e de fato alguém lá do TSE, não fala aqui o nome do juiz do TSE que deu a ordem, ministro Raul Araújo. Ele falou, não, então não pode, porque é propaganda antecipada, coisa e tal, não pode realmente manifestação a favor de Lula ou contra Bolsonaro, não pode, né? Aí agora a esquerda tá chorando, não, por que que não pode, caramba? Ou seja, esse pessoal faz a mesma merda, defendeu a censura no Telegram. E, de novo, aí tem pessoal da direita agora, falando, não, tá vendo? Lá se ferraram, olha que legal. Porcaria nenhuma. É sempre ruim quando o Estado intervém pra proibir as pessoas de falar. Deixa os moleques falar o que eles quiserem, quem se importa? E, lógico, eu queria também poder, pra todo mundo pudesse falar no Telegram, tudo o que quiser, eu também, pô, deixa pra lá. Isso é que é o grande problema que tá havendo aqui. Esse problema do Twitter, ah, o Twitter tem uma certa tendência esquerdista, e coisa e tal, isso é o menor dos problemas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.